Ó, você quer fazer seus óculos em um lugar bacana? Aliás, os meus óculos estão aqui. Vou até mostrar os meus óculos, Thiago. Thiago! Eu arranhei, gente. Caiu. Eu falei, ah, preciso trocar as lentes. Fui lá, rapidinho. Perdão. Dois dias trocaram as lentes. Ó que bonitão. Viu? Esse óculos é pra leitura. Depois dos 40, tem que ter óculos pra ler, né? Não tem jeito, né, Thiago? Você não tem óculos, né, Thiago? Também tem 40. Quando você fizer 40, você vai ver. Hã? Falta muito ainda. Fui no oculista. Fui na... A oculista, ela falou, né, tá muito bom as suas vistas. Ela me passou a receita, é fraquinho, mas é muito bom pra ler. Aí eu fiz a armação, uma armação muito bacana, com as minhas lentes. Essa aqui tem proteção contra esse tipo de luz aqui do estúdio, sabe? Aquela luz fria que chama, né? Ele protege, ele é muito bom. Sabe? Tipo de computador. Então, ele é muito bom. Então, precisou fazer seus óculos, lentes, armação, vá na oficina. É uma quantidade muito grande. São bonitas, resistentes. E o mais importante, né? São lentes com garantia. É muito perigoso. Ali vende um monte de óculos, do lado das panelas, perto dos Tupperware, vende óculos também. Aí você vai comprar esse óculos, você vai desenvolver uma doença séria nas suas vistas. Por quê? Porque aquele óculos que vende por aí é de acrílico. Ele não tem um preparo. Ele vai prejudicar a sua visão. Então, tome cuidado. Faça os seus óculos. Passe por um oftalmo. Passe por uma médica, um oftalmo. Pegue a receita, faça o exame e vá na ótica. E vá na oficina dos óculos. Gente, aqui em Piracicaba, são dois endereços. Benjamin Constant, 897, no centro. E Virgília da Silva, Fagundi, 599, Santa Teresinha. Ok? Qualidade, garantia, procedência e um preço muito bom. É a oficina dos óculos. Música E Virgília da Silva.